A CIDADE NO BRASIL 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 Sildit Tu peux me laisser un peu, slide ? JOUER . C'est quoi ? C'est le nombre d'heures que j'ai fait ? 15h Hills ? Ou c'est l'heure... J'ai pas eu le temps de voir... . . Tempo É por isso que eu fiz também o título A fim de Lee e Clementine Eu fiz Obrigado por o resub, Kataji Ah, é o terceiro mês Quanto em 3 meses? Enfim Merci beaucoup Là il est beau Il est beau ce petit Ce petit Timote Moi je ne me suis toujours pas Mis là-dessus Il faut vraiment que je demande à quelqu'un Qui dessine tout le temps S'il peut m'en faire un Seulement un red Comment ça un red? Ou un red? Et coucou métalame Comment ça va? Toi ici mets ta lame? Non Bon allez, on l'en sent Je vais éviter aussi de faire ça Chaque fois Parce que je me retourne Alors que le jeu est là Vous vous êtes là Là j'ai ma lame Voilà Moi je dessine mais c'est de la merde Non, non C'est pas ça Moi j'ai besoin de quelqu'un qui fasse Avec une tablette Ou un truc comme ça On va y'a le résumé Si vous voulez voir Je vais n'avoir pas de boucle Mais on va en Savanne Et mes parents sont en Savanne Ils Vocês toujours seuls dans le même endroit Quand ils vont les Les Oui C'est ça Vous n'avez pas parti Quand vous Vous dîtes C'est là Une autre Et Une autre O que eles não disseram, é que Chuck é morto E Lee se fez morda Mas eu não fiz, é normal apparemment Eu disse, se vamos todos juntos Eu deixei Ben de lado Porque Ben, Ben faz que des colegas Então eu disse, tu restes lá O momento, tu surveilles o bateu Tu viens de ver ça, tu me baises Attends, tu as mis ton stream en public adulte Ouais, c'est ça Je l'avais mis depuis longtemps O momento, de Catagy avait tout monté J'ai théoriquement envoyé un raid Non, pardon, excuse-moi Metalame Mais je crois que les raids sont pas C'est pas programmé, mais merci pour leur aide Sorry Ou à moins que vous ayez vu quelque chose Mais moi j'ai pas vu Faut que je regarde ça pour les raids Faut que je regarde comment ça marche Attends, mais son pote s'est fait mordre Non, j'ai pas vu Non, oui, Lee Lee s'est fait mordre, oui Lee s'est fait mordre C'est pour ça que je dis La fin de Lee et Clementine Je pense que c'est ça C'est fait exprès Après Clementine, elle fera autrement Clementine, ça va ? Où es-tu ? C'est comme une espèce de fils de pute Donc ça aussi c'est un résumé Là j'ai dit ? Lui faire du mal ? Je ne suis pas celui qui fait du mal aux gens ici Il y a un océan de mort entre toi et moi et elle Et si je peux remercier Dieu pour quelque chose, c'est bien ça Je lui ai dit de ne pas lui faire de mal C'est soit je le menaçais Non, moi je lui ai dit ne lui fais pas de mal s'il te plait Par contre il faut que je finisse Securo Les zombies clignotent Par contre il faut que je finisse Securo avant de commencer Pokémon Le protagoniste, j'ai vu dans le chat, quel plaisir De quoi ? De quoi quel plaisir ? J'ai pas compris Ben est en vie ? Oui Ben est en vie, oui Je l'ai gardé en vie Je l'ai sauvé J'ai mis que j'allais pas super hein Moi je pensais pas que c'était au niveau de ma main en fait On verra bien de toute façon Je vais pas me faire spoil Pokémon avant de l'avoir De toute façon je les ai et j'ai pas Pokémon donc euh... Ça permet de se passer et après une minute ? Just keep looking for another way out. I got this. Nothing through here. Damn. I was kind of hoping they dug some secret tunnels or something. This isn't going to happen. Nothing. Nothing at all. I have some surgical supplies. I opened all the placards. Ah, there's something there. What's that? It looks like a carjax. I can't imagine that we could use it on our body. Well, if it's to open the door. That's how it works. Thank you for the cheers. And Cuckoo Zickman, this is the massacre. No, please. I'll have these doors open in two seconds. I think that's what we need to do. Oh Lili, se te plaît, não agora! Tu pés para me dizer bonjour, Hayo em poste de CRN. Quoi? N'importe quoi! Tu peux enfin jogar à ton jeu, j'ai un nouveau PC. Qu'est-ce que t'as dit dire que t'es passé sur un 16 coeurs 32 giga de RAM pour lancer mon jeu? Sérieux? J'ai mal optimisé quoi. Ah bah oui mais bon, moi j'aurais pas pu jouer si t'avais fait un autre jeu plus gourmand. Non il est vraiment bien, vraiment bien. Non il est coupant le bras? Non, ça marche pas, ça va dans le sang, qu'est-ce que tu veux? Ah oui, voilà. Non mais attendez, ils veulent vraiment me couper le bras? Ouais bah je préfère euh... J'ai pas trop envie qu'il me coupe le bras là. J'ai pas envie! Ah merde! Georges toi! Qu'est-ce que vous dites? Parce que là, attendez. Ah non, j'avais un PC de merde avant. J'espère qu'il te plaira. Ah, je suis là-haut. Ils auraient dû le couper plutôt à mon avis. Ayu le condamne déjà. Qu'est-ce que je fais? Non, je vais pas lui faire couper le bras. Parce que si ça se fait, je vais mourir d'une hémorragie. Ça sert à quoi de couper le bras? Non! Non, vas-y. S'il te plait. Comment ça coupe la jambe? Mais n'importe quoi. De toute façon, il s'est fait mordre. Il s'est fait mordre. Si c'est dans le sang, c'est mort. Ça sert à rien de me couper le bras. Merci pour le cheers. Parce que la jambe est loin du bras. Elle est saine. Fiché. J'ai encore. Je fais quoi? Je veux pas lui couper le bras. Je veux pas. Je trouve que ça sert à rien. Peut-être qu'il est munisé. Comme Elie dans The Last of Us. Peut-être. Attention. Couper les deux bras. Couper les couilles. Il est dit comme une bêtise. Non mais sérieux. Je fais quoi? Coupe! Ha ha ha! Non mais vous êtes sérieux? Je coupe? Non! Arrêtez. J'ai pas envie qu'il meure. J'ai pas envie qu'il meure d'hémorragie. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Pour moi je dis que ça sert à rien. Comment ça? T'as pas le choix. Mais si j'ai le choix. Bien sûr que si j'ai le choix. J'ai le choix. Oh non. Si il coupe le bras. Oh non. Non mais stop! On arrête là! Non mais oh! On se calme. Mais justement. Tente de le sauver. Le sauver. C'est pas en lui coupant le bras. Je pense pas. J'en sais rien en fait. Arrête de me dépasser. Merci pour les chiles que vous vous envoyez. Au bout d'un moment j'aurai quelque chose qui va arriver chez moi. Ça va être bien. Je sais pas combien j'en suis là. Comment? Quoi? Coupe le contact. Là tu rigoles plus hein. Ah 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 ah. Bon. Sérieusement. Je coupe ou pas? Bon je vous écoute hein. Coupe de... Coupe David. Ah 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 ah. Coupe. Ah vous faites chier. J'ai pas envie de voir ça. J'ai pas envie de voir ça. Je vous jure. J'ai pas envie. J'ai pas envie de voir. T'as la clé. Coupe. Quelle clé? De quoi tu parles. Ok. Je coupe hein. Je coupe hein. Je vous écoute hein. On va voir si c'était une bonne idée. E ele é resta em vida, Zickman? Eu quero saber. Est-ce que ele é resta em vida ou não não? Oh, meu pauvra. Ok, não não não. Isso vai fazer mal. Oh, meu pauvra, eu não quero ver isso. Ele era mais liger, mas em vida. Isso foi mais fácil quando você pensou que ele era inconsciente. Oh, puta! Eu não quero ver isso. Eu não quero ver isso. Eu não quero ver. Ah, bom? Ele não está dentro. Bom apetite! Mas você disse que você tinha que cortar a luz? Você faz o que? Não importa o que? Magnifique! Eu acho que eu sou um direito. Reposso, a chance! E obrigado por todos os cheios Você vai se batre sobre o que mais que mais? Não, eu não posso mais de vocês! 101! Eu não sei o que você me deu em tudo desde o começo. É um combate de mal. Eu acho que eu preciso chegar a 50€ ou 100€. Eu não sei. Eu não sei como funciona. Eu não sei. 40! Eu não tenho mais. Faz uma enchaça para replantar o coração da You. É verdade que sem o braço é mais complicado. Allez, faça um pouco! ... J'ai plus rien! Ça se reinitialise après demain en plus. Oh la la. Ah, que horror, apenas com um braço. É realmente um coelhão. Resulta, é que é que é que é passada em frente. Merde. No help. De quoi?! Comment ça, merde. Ah 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 bah Merde le pauvre il ne peut plus continuer le combat. Faites par de cobennesre comme ça, arrêtez. Embra a cause d'un chat dissident. É bom. You gotta let us know. Screw that. I look like I need any preferential treatment. Well... You could have taken my damn leg down there. Wouldn't have slowed me down a bit. Hear me? Yeah, we do. Now what? We get down and we find a little girl out there. Right now. We're not even in the end of the month. Now, let's get our bearings. Normalement, it's good. On en est à combien? En fait, j'aimerais bien voir combien on est en tout donné. Parce que, franchement... ... 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 Certo. Courage. Ele é lá, Kim. Eu espero que ele vai ao menos ganhar um pouco sobre as dépensas nules. Bem, em fato, ele vai olhar sobre a partir de quantos de Cheers um streamer ganha. A partir de um certo número. Porque eu sei que um Cheers, não é um euro, então ele vai ver. Ah, eu... eu só... eu estou levando um minuto, na verdade. Desculpe, eu sei que eu não... O que está acontecendo? Isso é apenas... tudo. F***, cara. Você sabe... Eu sei. Eu não posso agradecer a você o suficiente pelo que você fez para o Duc. Eu não sei como eu iria se você não tinha. Não se diga. Eu vejo onde estamos, agora. Eu não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Eu estou desculpaindo. Estamos em急o para sair desse pão. Não é o tempo. Eu estou desculpa. Eu estou bem. Eu estou bem. Eu estou bem. Eu estou bem. Quantos de vocês pensam que estão se sentindo por aqui agora? No hospital? Quantos de? Quem sabe? Eu estava mortos antes, certo? Sim. Eu estava pensando. E aí? Olha essa pão. F***, cara. Quem sabe? De quê? De 100 égale 2 93? 213? Não entendi. 200 égale 2, 84... Não entendi. ... ... ... Ouais, non, mais c'est encore pire que les subs, je crois. C'est encore pire que les subs. Les subs, il faut que j'en ai 15. Donc j'en ai 9, là. Et tant que j'aurai pas les 15, bah pareil, je serai pas... C'est con, mais c'est comme ça. Como assim. Continua o combate sobre sua página de donations. Quando você pensa que Amazon tem milhões de milhões. Por clearly, você pode ir? Por mas muito tempo. Envoi como se você puder e somente. Da parte de casa, e riqueza nos senhores da nossa casa. Triste que você deveria ir? Ficou. Para se se divertir é fácil de deixar de usos. As fico. Se divertir. Mais não é muito tempo. Eu preciso que ela tenha vontade de nos paises. Eu preciso que elas ficam comorbidões. É isso. Ok, ok. Isso deveria me permitir deixar o vidro. Isso deveria. Isso deveria. Por que não é esse o manchão? Porque o manchão assiste, mas não, ela está fechada. O que é um pouco manco, ela é. O que é isso? O que é isso? É isso, é legal, mas isso custa muito bem. Se eu... Se eu fazer sonar a campanha... É isso. 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 É isso, velho. É isso. É isso. Você conseguiu, Lee! Allez! T'es un warrior! T'es un warrior même avec un seul bras! Allez! Ouaiiii! C'est pas rare! Franchement j'en ai vu! J'ai même vu... Bah en fait c'est des gens connus Genre l'autre fois c'était le chanteur d'un groupe J'y suis allée Lui c'est carrément les subs Les subs qui peuvent discuter Et certains c'est des followers Certains c'est que des followers J'ai fait ok Et en étant followers il faut attendre genre 10 minutes ou 12 minutes Et dès que t'as follow Enfin après que t'es follow Pour pouvoir discuter C'est un peu pourri mais c'est comme ça Et puis bon C'est pas... voilà Tu fais ce que tu veux Là c'est obligatoire, c'est un peu con Le mec a un bras C'est lui de poser l'échelle, de monter en premier Et quand il saute, personne ne le rattrape T'as vu? What? What?! 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 They were waiting for me in here Who? Vernon, his whole crew Was Clementine with them? No He seemed pissed you guys lost her And well They took it They're gone Ben, you are worthless What happened to your arm? We cut it off Ben, I could just kill you right now I can't believe you didn't even put up a fight Tranquille, j'ai déjà vu Un mec qui est mis 3 jours De quoi? De quoi qu'il est mis 3 jours? Pourquoi? T'as pas fini Ben, tu ne sers rien Ben, tu ne sers rien On va la campagne et c'est là-bas On va la campagne et c'est là-bas Faut que son bras repousse 3 jours de follow pour Perlin Non Chut, oh toi ta gueule Qu'est ce que tu trafiches? Je swear to god Il fait quoi sans bateau? Oh putain Trouve une petite ville Aller à la campagne J'en sais rien moi Trouve un autre bateau L'autre bateau on va pas le trouver Déjà moi je trouve que c'est une idée à la con Parce que si tu coules, tu coules Et la campagne Et comment je sais que c'est le mieux la campagne? J'en sais rien Je ferme la chantilly Ne meurs pas trop Je veux pas rater ça Bon je vais te dire à la campagne Allez! C'est une petite ville de toute façon Qu'on soit dans une petite ou une grande vie Et ça va être le bordel Tout le monde est méchant avec Ben Un peu trop je trouve Non parce que Ben il a fait que des conneries depuis le début Il a pas sauvé Enfin il a pas sauvé Il a pas protégé Clementine A chaque fois il a pas surveillé plusieurs fois que vous lui annoncez C'est un trouillard Et là il a laissé prendre le bateau Il s'est même pas battu pour ça Mais c'est normal c'est qu'un gosse Le bateau c'est une idée à la con car c'est du coup C'est du coup C'est si beau parce que tu viens à une prison de la graine Quoi? Gangui et Mandela? Non Gangui? C'est quoi Gangui? Non mais le bateau moi je supporte pas déjà Et tu peux très bien avoir des zombies dans l'eau aussi bien Je sais pas Mais je vois pas rester sur l'eau toute ma vie Enfin je sais pas Oh ben Oh putain de merde il est arrivé Et salut Nini bienvenue Oui Gandhi voilà tu t'es planté Attendez qu'est-ce qui est passé là? Mais qu'est-ce que t'as fait? Ah c'est ta copine D'accord ok Coucou Nisi Je me suis dit merde mais qu'est-ce qu'il a fait? Elle vient d'arriver la pauvre La pauvre Non mais on se calme là On se calme On se calme Bienvenue sur mon Sur mon Sur mon chat de fou Ouh mais sur mon stream de malade Voilà Attendez je lis un petit peu Qu'est-ce que je pensais? C'est plus bien Oui On se calme là C'est plus bien C'est plus bien Ah c'est plus bien C'est plus bien Corde de vai! Pega de ótreme ou algo ali! Depuis! Pega de órgão! Allez! Grul! Pega de óperas! Pega de óperas! Pega de óperas! Pega de ópera! Pega de óperas! Pega de óperas! do que? şimdi o que? wow si não 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 Ah, eu vou para a pata. La pobre... É méchante. Ah! Não, mas isso é ela! É a máquina! O pior é que eu lhe disse de montar a Ben. Então ele tem uma coisa que eu posso não conseguir. Allez! Allez, allez, allez! Aguille! Allez, aguille! Dépêche-toi! Putain, mas c'est quoi ce chapitre de malade? Normalidade assim que todo mundo é bloquea então. É porque eles não estão só de só eles, mas eu vou ver uma série de vocês. Eu vou ver um, eu vou ver, Eu vou ver a série e eu, eu vou ver elas na mesma hora. Não... Você tem que me arrumar e arrumar sua família. Eu estou na minha vida. Eu te disse de fazer atenção, Kataji! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não! Eu estou com o meu pistolet! Não! Quero que eu faço com o meu pistolet? Ele pode fazer você, mas? Quebra! Qual é isso, o que é o que é? O que é isso, eu não consigo ler? Ben, por uma vez que você serve algo? Bravo a uma moderação! Isso poderia ficar melhor. Todo mundo mundo está bem? Ainda não. Essa é de evitar... Essa é de evitar com seus priviléges de modo ou de fazer isso com tua filha. Isso é bem. Vamos lá para essa putinha. Não vamos para essa canela, não desacrase, não desacrase, não desacrase, não desacrase, não desacrase. Você tem alguma ideia? J'ai ideia! Eu sou que esse cara morreria. Ele tem muitas recursos. A ferme! Nixon Kent. Oh! 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 Krista! J'essayais só de tentar a chão de ferro. C'est que j'ai une épreuve, mon intuition! C'est pas de quoi tu parles! Mais je me fais engueuler à ta place salaud! C'est pas moi, c'est Kataji! C'est que... Nan! Oh! Kataji, arrête! Je vais me faire engueuler encore! Je suis pas ta copine! On se calme, les modos! Sinon, je vous un-mode! Attention! Le prochain qui fait ça, je... 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 I hope. I have no idea how to do that. How did I say that? You're going to listen to me. We will get Clementine back, with or without you. Because I haven't given up everything to die because we were stupid. I'm sorry, okay? Fuck, we can't do this. We're gonna have to. You ruined the dude's face. Shut up. Look. He found a place in the past. It's really dark. This wall ain't shit. Is this really possible? J'ai réfléchi, c'est Katajig vous, bien sûr. Trois-tous. Mais arrêtez, stop! The stumeur, ça fait pas de sa chaîne. J'ai des captures. J'apprends mon bienvenu. Tchao, pour ceux qui ont fait du bon. Quoi? Non mais arrêtez là, c'est quoi ce bordel? Je me suis un peu énervée, je suis désolée. T'aurais sans doute laissé aller tout seul si tu ne me l'avais pas dit et ça aurait été né. Si j'étais toi, j'aurais une de ses trouilles. Il c'est pas mal. C'est sérieux? Tu ne l'a pas vu, c'est mort? Mais oui, il ne l'a pas vu et c'est mort. Tu penses qu'il y a une chance ? Moi aussi, j'espère. Je garde tout pour moi, c'est juste de garder une bonne image. Et pourquoi une nuit ? Elle ne peut pas parler. Elle est toujours là, il faut vraiment arrêter là. Remettez le chat pour tout le monde s'il vous plaît, sinon je vous unmode. Mais sur Netflix, elle n'est plus là. Elle s'est toujours marquée pourtant, elle n'a pas dû fermer Twitch. Je veux que Kenny s'en occupe, je veux que... Oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire ? C'est quoi ces questions de merde ? Je veux que vous trouviez une famille pour elle, je veux que Kenny s'en occupe. Il s'est pris un... Quoi ? What ? N'importe quoi. Bon, qu'est-ce que je dis, moi ? Euh, l'autre, il n'a plus permis. Putain, qu'est-ce que je dis ? Est-ce que je parle de Kenny ? Je pense que je... Je suis sûr, mon pote. Écoute-le. Quoi ? Não tem uma perda infectada. Você quer que eu faça? Ok? Você não tem um braço ou não? Você vai melhor? Você acha que isso funcionava? Boa pergunta! Você se sente como um homem que se fez morda, então... Prends isso porque isso vaut... Ok... Que noia! O virus caché? Isso vai ser tudo bem, cara. Por que você está agindo como o que aconteceu não aconteceu? De qualquer forma, eu agradeço a todos vocês. Muitos de nós perdemos famílias. Os cumpridos. Eu estou com medo de ele. Não é com ele. Talvez... Talvez não. Você ouviu ele fora? Eu fiz. Você ainda está no whisky? Você quer dizer um pouco sobre o que nós passamos. Mas por isso... Eu estou com medo de ele. Eu estou com medo de ele. Então... Eu estou com medo de ele. Eu estou com medo de ele. Não é com medo de ele. Eu estou com medo de ele. Eu nãouguntei não. Estou com medo do nada. Aucun courage Mas não, ela é gentile Ela faz merda a cozinha, aparentemente Você voa do whisky? Isso vai me fazer bem para o meu braço Então, sim Eu tenho um braço Eu tenho um esticismo? Sim! Eu sou! O que? Não disse isso? Ele disse que... Mas não, eu não disse isso?! Eu disse que ela fez bem a cozinha, eu estou dizendo... Eu espero... Eu tenho um jean dejeito que está no détergente! Voua! Pela descente, Você viu? Eu não gosto de Woski, então eu não vou ter. O lugar é muito bom. Bem... Ah, super! Ah, meu Deus. Você não dá uma segunda chance. Isso é o que você já fez. Sim, isso vai. Sim, isso vai. Sim, isso vai. Então vamos descobrir um caminho aqui. E a pequena chica. Sim. E esse buraco, isso é horrível. Bonne ambiência. Magnifique, claro. Fou de uma parte. Ele decide onde vamos. Vamos continuar. Vamos continuar. Vamos lá. Minha casa dos meus pais parei parecem muito assim. Eles olham alguns filmes de Kung Fu. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Ah, não. Ah, não, 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 não. Ah, não. Ah, ah, não. Ah, ah, não. Ah, ah, não. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. É o que a Kachê fez. Jesus. Eu me desculpe. Ela me deixou. Meu filho? As pessoas que nos importava. Eu me desculpe. Mas não me desculpe. Como se algo fosse brilhante. A morte de Clémentine? Clémentine também? Quoi? Eu tenho um pulo em placa. Mas não! Não, 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 não. Eu não sei como vamos fazer. Em pé, em pé, em pé. Não, 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 não. Ok, então, você não pode ir de qualquer forma. Mas você não pode evitar. Não tem nada. Não, não. Não, não. Eu sei que vamos fazer. Vamos lá. Não tem tudo. Eu vou te ajudar com a hache, bordele! De toute façon, eu tenho uma hache. Vamos sair! Vamos sair! Espero que Kenny vai sair também. Porque ele está aqui desde o começo. Cristal e Omid... Eu não sei... Não faz muito tempo que eles estão lá. E Ben, ele, ele... Bizarromente... Ele não vai sair total. Como você pode não evitar? Eu e minha boca... Eu e minha boca... Como você vai sair, ele vai sair. O que você vai fazer? Você pode ser Clementine's last hope. Ele vai sair da chute. Ele vai sair da chute. Ele vai sair da chute. Eu não sei. Eu não sei. Eu acho que souber a mão de mão. Eu acho que é só que as sué. Eu acho que souber a mão da chute. Eu acho que é só que souber a mão. Eu não vou transparência. Eu não vou falar de mim. Eu não soubera uma mão. Isso é muito tempo. Eu estou bem. Eu estou bem. Eu não sei o que fazer. De quê? J'ai glissé, chef. Que... Attendez. Ken é condamnê. Hop, novo badge. De quê? Eu semblait que tu es rechargé pour revoir le jeune se faire transpercer. Mais il n'y a pas d'autre moyen, en fait. J'ai cherché s'il y avait un autre moyen, mais c'était obligé. Je ne parle pas pour ça. C'est pour Kenny que j'ai refait ça. Si vous préférez, elle adore ça. Ah non! Qu'est-ce que c'était les choix? Et pour rester silencieux? Tire-le, il est foutu. Si je dis il est foutu... Parce que s'il reste silencieux, ouais... Tire-le, ça sert à rien. Ah mais t'as trop de badge. Comment ça laisse Kenny, il a plein de ressources? Mais non! Vite! T'essaie de le tirer, mais je resterai là avec toi, Ken. Je resterai là avec toi. Ken. Kenny. Je vais pas dire, oh mon dieu, ils ont tué Kenny. Mais t'as une hache. T'as une hache, donc on s'en bat les couilles. T'as une hache, donc on s'en bat les couilles. Non! 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 Kajan ne le voudrait pas. Oh! Oui, je vais pas recommencer, mais qu'est-ce que je lui dis? Je vais pas lui dire au revoir, c'est méchant. Oh, quelle horreur. Quelle horreur. Il faudrait juste simplement que je la revoie, peu importe. Maintenant, retourne là-haut. Please. Non! Dis-lui à plus dans le jus ou salue mon pote. Ok au revoir, j'allais pas dire ok au revoir. Non! Passe le bonjour à deux... Oh! C'est dégueulasse. Putain, je me suis accrochée quoi. C'est celui qui était là depuis le début quoi. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Kenya a tué Ben, bah sûrement. C'était quoi? Il a glissé sur une peau de banane, sans preuves visuelles, objection votre honneur. Il a fait ça, c'est sûr. Il a fait ça, c'est sûr. Il voulait le tirer de là. Sinon, il s'essaierait de tirer une balle dans la tête. Il a sûrement aidé Ben, j'en suis sûre. Je coupe mon PC, il a une batterie morte et je dois le déplacer. Ah super! C'est un nouveau PC, il a la batterie morte. Je vous remercie pour le chill. C'est une telle pas. C'est une telle pas. C'est une question pour le tour. Qu'est ce que tu veux ? Il y a tout. É tudo isso que você pode fazer. A filha é assim, ok? Ok, ok. O que você quer ir? Eu vou dar uma olhada. A filha está no fundo. A filha está no fundo. A filha está no fundo. Você não sabe onde está o próximo meal. Você não sabe onde está o próximo meal. ... É tudo bem. É tudo bem... É tudo bem. É tudo bem... Ah, eu estou até queimada, tá. Maccabê? Ele me porta? Quo? Oh lá lá! Eu tenho um pouco de medo. O que está indo primeiro? Você é o mais alto. Ele tem um braço. Você está indo também. Você está indo para dois. Você não está fazendo isso tão rápido. A decisão não se torna. Você dois devem ir primeiro. Você é o mais alto. Eu sigo logo depois de você. Eu acho que ele está bem. Ele está um pouco branco, eu acho. Eu não me perdi, mas eu te agradeço. Como você sente? Eu acho que ele está bem. Ele está um pouco branco, eu acho. Hum hum. Hum. Ele vai se retrouver todo seul à todos os. Ele vai se retrouver todo seul à todos os. Ele vai se ver. Ele vai se derrubar. Você pode me ajudar? Eu não sei o que nós podemos fazer daqui. Tudo bem! É presente! Ele vai se descobrir algo. Não há muitas possibilidades. Hum. Eu estou indo para ele. Você está indo para ele? O que isso significa? Significa que já estou batendo. Eu só tenho que pôr o caminho. O que o diabo? Find me quando você está embaixo. O que o diabo significa? Significa o que parece. O hotel está em torno. Find Clemantan e eu, assim que você pode. Você está louco! Não é outra forma. Eu trouxe que é racista, mas... De quê? Eu vou deixar de tomar as estraes do oi, é tão dangereux. O que é? O que é? Temo de cenário possível nesse jogo. E aí E aí Eu como você vai saber que você gostava E aí É isso aí Eu acho que é mais importante É que não É que não Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh. J'entends rien du tout. Vous entendez quelque chose ? Il n'y a pas ce lieu où les trois meurent ? J'en sais rien. C'est la première fois que je finis... J'en sais rien. Onde está ela? Eu já disse que ela está bem. Você parece horrível. E você perdeu uma mão. Onde está ela? 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 Obrigada. Para o bem de Clémentine, eu não vou mentir. Não! 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 Não é verdade. É o cara que tinha a... A carro que pegou as providências. Oh, não! Ou seja, é que era isso, ou é que era o calor. Puta. Onde está? Onde está? Onde está? Você sabe o que você pegou de mim? Eu me desculpe. Ou seja, qualquer coisa que aconteça, você tem que ouvir que eu desculpe. Você tem que ouvir que eu desculpe. Isso não significa nada para você. Eu gostaria que você pudesse. 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 Mas eu não tenho nada mais. Hundos você sido mal murderidas. Você foi? Se você, diga alguém? Dois você quer uma?, Isso. Isso誓as, sim. Não é um capitalismo. Se você estava no capitalismo, você seria um sociá veo построador. Eu eu grande. Ela. So bad. Yeah, I didn't watch myself for a second time. Oh! Ela me achède. E se não afirmou, ela discutiu. Ele era muito jovem. Eu pensava que ele tinha que aprender. Eu comecei sem ver a expressão sobre os agilés. Tuação, monstres. Nós todos saímos procurando. Eu nunca encontrei. Eu lhe fiz tão mal. Porquê tu me l'as pas passée? Ele terminou a todo frio. Ele nos enfolou. J'aurai pu regarder. Pas après ça, pute. Pas exprès. Sorry. Ela terminou. Ela terminou. Ela terminou. Oh la la. Não, mas sério. Eles não estão lá. Eu lhe encontrei um dia depois. Eu lhe encontrei. Eu lhe encontrei um monstro. um homem. Um homem. Eu não estou assim. Você entrou uma menina em uma menina de um homem cheio de pessoas mortas e deixou elas pegando as mãos. Para ela. Eu estava tentando encontrar um lugar de segurança para ela. Você abandonou uma mulher defensa e obrigada. Ele não... C'est qui qui a laissé ça dedans ? Tu es un monstre, tu es un meurtrier et un voleur. Il te fait vraiment mal. What ? Arrête d'être travaissée et fais lui un fuck. What ? J'essaie de faire attention à Clem. Non, sûrement pas. Elle est 9, elle est 6 jours. Mais comment tu sais ça ? Quoi ? Oh non ! Il y a la tête de sa femme qui est dans le sac. Dégueulasse ! Dans ces moments-là, je prends toutes les réponses pour le faire chier de produit que d'en face. ... ... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.